Bem-vindos a Casa Madrigal, onde todos são únicos, fantásticos. Exceto a Mirabel. Mirabel, entrega. Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que você não tem dom nenhum. Ah, que graça. O Disney apresenta uma nova aventura. Com música de Lin-Manuel Miranda. Encanto. Com dom ou sem dom, eu sou muito especial, que nem o resto da minha família. Quem quer mais rosa? Beleza, galera, onde eu deixo a carroça? O seu dom não é não admitir a realidade? Em 2021. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto